cada, olha lá, é aqueles controles bluetooth, tá certo? Aqueles bluetooth lá, né? Aqueles controlezinhos pra mim jogar um game no celular e tal, né? Show de bola! Então aqui, vamos ver o que veio mais, mais nada, só lamentos, tá certo? Veio com o manual dele, tá? Totalmente em português aí, como vocês podem ver, ó. Manjo tudo, né? Aí, tem um lado aqui que é inglês, né? Nossa, alegria! E uma chavinha aqui, tá certo? Essa chavinha, pelo que eu vi lá no descritivo, é fácil. Hoje eu estou gravando com o celular da minha namorada, futura esposa aí, em breve, né? Então aqui, ó, a chavinha é muito simples. Você vai engatá-la aqui nesse plugue, beleza? Engatando no plugue do fone, certo? Você vai deixar seu celular assim, ó, bem apoiado, beleza? E como o controle é via Bluetooth, beleza? Vamos mostrar aqui rapidamente o mesmo. aqui, ó, então aí em cima ele tem o botão de start, tá? Aqui, ó, estou tentando focar. Aí, ele tem o direcional dele, tem o direcional, tá? O botão de start, de liga, né? O reset. Aí, aqui, ó, tem as funções. Botão de foto, botão de música, o mouse, também, para selecionar. E o game, né? Que é o L1 e L2. Aqui, tem uma chave de comando, que é Android e OS. Estou filmando o celular da minha namorada aqui, que é um iPhone 5. Não sei como é que foca nessa bagaça. Aí, aprendi. Ó lá, tá Android e OS, né? Como vai ser para o meu celular? Que é um Moto G. Vou deixar como Android. Android. Certo? Estava pensando aqui comigo. Como é que eu carrego essa porcaria? Ah, tá. Tá aqui, ó. É uma entrada comum para celular. Tá, galera? Esse celular é de hoje em dia, né? Até um ano, dois anos atrás. Ele veio com essa entrada padrão, né? Por exemplo, o meu Moto G, ele tem a entrada padrão. Então, o carregador do seu celular serve no controle também. Beleza. Então, vamos aqui. Bem fininho, leve, tá certo? Ele funciona para qualquer plataforma Android e OS. Tanto como joystick, como mouse, como as funções do celular em si, para você abrir o Play Music. Você vê o mouse. Beleza. Você vai andando lá, de acordo com os app, ele vai selecionando os app. E entra no app e pau no gato. Ou, senão, aquele controle de selfie, sabe? Você tira a foto. Vou fazer esse teste agora para vocês verem. Vamos aqui. Meu celular, tá certo. Pidididi. Caralho. Puguei errado. Peraí, deixa eu destravar essa porra. Aí, destravei. Ligando. Certo, liguei. Vou ligar o Bluetooth do meu celular. Tá? Cadê a função aqui? Bluetooth, cara. Aqui. Aí, liguei o Bluetooth. Tá pareado com um. Vou tirar o pareamento aqui. Cadê? Bluetooth. Olha lá, ó. Certo? Celular ligeiro é assim. É para um gato. Olha lá, ó. Ele já identificou o celular. Então, vou dar uma aproximada aqui. Tá? Para vocês verem como é que funciona. Tá? Vou tentar dar aqui. Olha lá. Vamos tentar uma focada agora ali. Aí, focou legal. Vamos. Aí. Deixa eu ver aqui. Peraí. Olha lá. Viu? Olha. Para baixo. Baixo. Aí. Pronto. Olha lá. Para baixo. Para o lado. Certo? Aí tem uns joguinhos aqui. Esse Asphalt 8. Eu vou entrar nele, ó. Vou apertar aqui, ó. Tá certo? Olha lá. Tal, tal, tal. Mais um pouquinho. Um pouco mais longe. Vou entrar no Asphalt 8. Apertei. Carregando. Tá? Agora eu virei o celular. Tá carregando lá, ó. Android 8. Uma versão nova disponível. Uma versão nova disponível. Hoje eu tô terrível. Hoje eu tô terrível. Hoje eu tô terrível. Ah, mas ela fala lá lá. Ela é disponível. Cristiana Araújo. Pra quem gosta de um sertanejo, né? Dançar com aquela mulherzinha que se encontra no barzinho. Chama ela pra dançar. Chama que ela vem. Isso. Vamos tomar um suco de cevada ali. Então, agora nós observamos aqui que o próprio jogo já... Peraí. Como é que faz aqui pra dar um zoom nesse celular? Aqui. Pronto. Observamos aqui que o próprio celular, o próprio jogo, tá certo? Já reconheceu o joystick. Beleza? Então, olha lá. Aperte qualquer tecla para começar. Então, beleza. Apertei aqui. Vou aumentar o volume. Ó. Já entrou. Tá? Agora, ó. Próximo. Próximo. Tá abrindo o jogo. Ok. Tem meu jogo lá. Tá carregando. Beleza? Só que isso eu não quero, então, pra evitar qualquer taxa, né? Então, vamos jogar. Aí eu vou selecionar a tela. Beleza? Aqui, ó. É bem sensível o joystick, viu? Tô tentando selecionar. Aqui, ó. Consegui selecionar. Selecionar a tela do e-mail. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais uma dessas propagandas lixo que tem aí, né? Top de linha, pra quem gosta aí. Pra que que é essa entrada aqui? Deixa eu ver pra que que é isso aqui. R. Bom, não sei pra que que serve o microfone. Pode ser. Agora, acho que essa tela não tá disponível, é isso? Olha o outro também, então. Aí, ó. Próximo, escolher o carro. Próximo. Iniciando a corrida. Vamos iniciando a corrida aqui na Brasimport. Começando aqui com o joystick, top de linha. Já fazendo o teste na prática. Porque quem sabe faz ao vivo, galera. Quem sabe faz ao vivo, beleza? Não é aquele que mostra, tal, né? Mostra o produto. Mas e aí? Funciona ou não funciona essa bagaça? Oh, aqui na Brasimport é lógico que funciona, né? Então vamos, ó. Pressionando aqui, ó. Ó. Vixe, Maria. Qual que freio? Ah, mano, acho que eu botou aqui freio, ó. Olha o drift. Puxa, peguei o litro. Qual que solte o litro agora? Caralho, que Deus. Ah, acho que eu botou aqui o litro. Vixe, Maria, ó. Ó. Por direito a trilha sonora, galera. Vamos aqui com o meu Audi N8. Top de linha. Mais litro. Então, para a gente dar um drift aqui. Agora eu vou soltar o litro. Ó. Opa, vai bater, caralho. Puta que pariu. Quase bateu, Maria. Olha aí, olha aí. Uhul. Olha o lugar do caralho. Olha o lugar. Dá um drift, mané. Show de bola, hein, galera. Show de bola. Aqui, ó. O triângulo aqui, você muda a câmera. Os modos de pilotagem. Ó. Você quer dar uma de... Vamos dar um drift aqui. Ó. Tá no drift, tá no drift. Ó. Show de bola. Não gosto da câmera? Manda de câmera. Top de linha, hein. Show de bola. Da hora. Ó. A ver, Maria. Show de bola o controlezinho. Então, galera. Tá aí. Super recomendado. Controlezinho bacana. Funciona 100%, viu? Show de bola. Vamos ver aqui. Apertei o start. Voltei. reiniciar, abandonar a missão, abandonar a corrida, lógico. Tem certeza? Não, idiota. Se eu não tivesse, eu não estaria selecionando isso. Beleza, galera? Funciona. Controle aí, ó. 10 dólares. Tá certo? Controle desse aqui no Brasil. Não sai por menos de 80 reais, 90. Negócio besteira desse. Funciona em qualquer aparelho que tenha Bluetooth. Seu iPhone. Não tem problema. Tá aqui, ó. Troca pra cá. Beleza? Estou filmando com o iPhone agora. O iPhone 5. Gostaria de fazer o teste com ele também. Porém, o vídeo já deu 12 minutos aí. Mas pra quem quiser, futuramente eu posso fazer um vídeo do review dele com os dois testes. Mostrando ele carregando, mostrando o controle completo. E em outros aparelhos também. No meu tablet, que eu tenho tablet. Então eu posso fazer o teste com ele em outros aparelhos. Tá certo, galera? Mas aí, ó. Sem palavras. Recomendadíssimo. Tá certo? Tá aqui, ó. Comprei dois. Tá? Show de bola. Deixar o link aí na descrição do vídeo. Beleza? O vendedor aí cumpriu com o combinado. Tá aí, galera. Mais um vídeo aí, Brasil Port. Como todos sabe, pau no gato. Tchau, tchau.